Mano, como, tipo assim, cada estado é como se fosse um outro mundo, outro país, cara. Pô, mas tu lembra de uma trend do TikTok que era tocando um funk, aí falava assim, no Rio de Janeiro é assim, aí tocava 150 bpm, aí em São Paulo é assim, aí lá no sul parece que tem o eletrofunk, né, que já é um pouco mais agitado, então os caras iam mostrando vários estilos musicais. Não, porque, tipo, quando eu não tinha viajado ainda, meu pai é da Paraíba, mas eu tinha a concepção. Teu pai da Paraíba? Meu pai é de uma pessoa, por isso que eu conheço todos esses bagulhos. E aí eu pensava que, tipo, mano, o Nordeste, eu tinha essa cabeça de, tipo, que o Nordeste ele é meio que tudo igual, sabe? Todo mundo vai falar desse jeito e as culturas são iguais, só que não, mano. Não é, mano. Fui pra Maceió de um jeito, fui pra Paraíba de outro jeito, na Bahia completamente de outro jeito. E todo mundo, porque na verdade todo mundo acha que o Nordeste é um prédio. Que você fala assim, eu fiz chaquinho hoje no hotel, eu sou de Maceió. O cara é o que eu estou de Maceió? Meus primos moram lá pertinho de tu, em São Luís de Maranhão. Eu digo, caralho, São Luís de Maranhão é longe pra caralho de Maceió. Eu nunca fui pra São Luís de Maranhão, tá ligado? Sem nada de São Luís de Maranhão. Só que na cabeça dos caras, tanto que aqui em São Paulo, todo nordestino os caras chamam de baiano. Já percebeu? Todo, todo. Todo. É capaz de ter chamado tudo de baiano também. Paraíba. Já, Paraíba, baiano. Lá no Rio tem um centro de tradições nordestinas, que é o CTN de lá, chama Feira de Tradições Nordestinas Luís Gonzaga. Os caras chamam de Feira dos Paraíba, porque todo carioca é Paraíba. É foda. Aí os caras, às vezes até acontecem, ô Paraíba, tu é de onde? Pô, mas tu não já disse aí? Paraíba, porra. É foda. Mano, rola isso muito mesmo. Não, mas eu tinha... Ou achar que lá... Ou, por exemplo, eu sou de Belém. E é, eu já morei em cinco estados diferentes, todos os estados que eu morei, eu falava que eu era de Belém, as pessoas... Ó o índio. Ó o índio. É verdade que tem jacaré na rua lá? Eu ficava tipo, caralho, meu. É verdade que vocês comem terra. Mas, por exemplo, o Pará é completamente... É que eu nunca fui para o Pará, eu já fui para Manaus. É muito diferente de Manaus? É a mesma pegada ali, aquele mesmo clima, aquele calor úmido. Mas eu sinto que o Pará é mais, tipo, litoral. Dá uma sensação de você falando do Pará, tipo, tem muito mais praia. É, tem praia pra caralho e tal, mas lá em Belém é uma cidade... Mano, não é igual São Paulo, mas é uma cidade gigantesca, cheia de favela. Quente pra caralho. Quente pra caralho. Eu fui para Manaus. É que a gente, tipo, não dá nem pra falar que conhece o estado. Porque eu acho que você também já rolou muito. Você vai fazer um evento, alguma coisa? Você pousa... Desceu no aeroporto. Você vai pro hotel, você faz o que você tem que fazer, volta pro hotel, vai pro aeroporto e vai pra casa. Viaja, vai-se embora. Então você não conhece nada. Pode crer.